Quero aqui, inicialmente, dizer a V. Exª, senador Dario Berger, que no início desta sessão, V. Exª e eu estávamos aqui para usar da palavra e quando eu recebi a informação de V. Exª que faria uso da palavra para homenagear Luiz Henrique, eu aguardei para falar mais tarde, já que V. Exª é do mesmo partido que era o senador Luiz Henrique e, obviamente, que poderia fazer uma homenagem até mais partidária naquele momento. Também fui informado depois que V. Exª apresentou um requerimento para uma sessão solene, uma sessão especial de homenagem à memória de Luiz Henrique e eu consulto, V. Exª, se também posso ser subscritor desse requerimento, uma vez que também pretendia apresentar um idêntico em nome da bancada do PSDB. Só não o fiz porque iria coletar as assinaturas na sessão da tarde, na qual esperávamos ter ordem do dia e presença de todos os senadores numa única oportunidade, coisa que não aconteceu devido à decisão da mesa de priorizar a audiência pública que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Se V. Exª me der a honra, eu, até por dever de justiça, quero também ser subscritor do requerimento para que nós, naquela sessão, possamos aqui enaltecer mais uma vez a figura e os feitos desse ilustre catarinense que nos deixou ontem. É uma honra para mim compartilhar com V. Exª desse requerimento. Muito obrigado. Eu quero, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqui também fazer um rápido depoimento que pretende muito mais ser uma homenagem do que um discurso em memória do senador Luiz Henrique da Silveira. Eu fui adversário do senador Luiz Henrique. Eu comentava agora há pouco com o deputado Paulo Bornaus, ex-deputado Paulo Bornaus, que aqui se encontra presente, que é do meu Estado, que por várias eleições eu fui candidato na cidade de Joinville, de onde sou eleitor, em eleições das quais também participou Luiz Henrique. Competimos e concorremos, senador Paim, para alcançar mandatos de deputado federal. Teve até uma eleição na qual eu fiz mais votos que Luiz Henrique. Nas outras todas ele fez mais que eu. Mas, dizia Luiz Henrique, nas várias oportunidades em que nos encontrávamos na caminhada eleitoral, que ele tinha por mim respeito porque eu sabia fazer a política, mesmo em condições de oposição, com ética, com respeito. Coisa que, aliás, era a prática dele. E em todas as campanhas eleitorais das quais participei na cidade de Joinville, seja para eleição de prefeito, de vereador, sempre pude verificar que Luiz Henrique sabia respeitar seus adversários. Sabia administrar a opinião contrária e conflitante à dele. Aliás, ele era mestre em conviver com aliados e era mestre em respeitar adversários. Se muitas vezes ele não era respeitado por um adversário, ele não reagia, ele não revidava, ele não fazia disso um fato que merecesse notícia. Aliás, senador Dario Berg, vossa excelência, que o conheceu muito bem, sabe que em muitos momentos até se comentava que ele era um tanto quanto morno, um tanto quanto pacífico demais em relação à reação que todos esperavam que ele fosse praticar quando alguma manifestação, quando alguma opinião visava criticar ou atacar a sua conduta ou as suas decisões. Felizmente, nós estamos aqui hoje falando de alguém que sabia ser governo, que sabia ser oposição, que sabia ser um político que administrava conflitos e opiniões divergentes. Mas, acima de tudo, era um agregador. Era tão agregador que, na eleição de 2006, quando eu disputei uma vaga para a Câmara dos Deputados pelo PSDB, minha primeira eleição pelo PSDB, eu não fui feliz. Faltaram 500 votos para alcançar o mandato. Cheguei aos 70 mil e faltaram 500. Coincidentemente, faltaram 500 porque o irmão do senador Dário Berger foi eleito naquela eleição deputado federal e os dois, ele, irmão do senador Dário e eu, disputávamos no mesmo partido. E ele teve a felicidade de obter os votos em número suficiente para alcançar o mandato e eu não. Luiz Henrique me olhou e disse, Paulo, você não conseguiu a eleição, mas foi a primeira vez que você me apoiou na vida pública e eu não vou retribuir o seu apoio com o esquecimento. Você será meu secretário de Estado e, se não for, você vai exercer o mandato de deputado em Brasília porque eu vou chamar um deputado eleito para o meu colegiado. Ele não só chamou um deputado para o seu colegiado, no caso o deputado Mauro Mariani, como acabou me levando também para uma Secretaria de Estado, no caso a Secretaria da Educação, onde permaneci durante todo o seu governo e no qual eu pude ter a oportunidade de conviver com o Luiz Henrique, no dia a dia, na dificuldade da administração pública, na dificuldade de administrar um setor tão importante quanto é o da educação. E ali nós construímos uma amizade sólida, nós construímos uma relação de perfeita e integral confiança. Aliás, posso lhes assegurar que eu havia decidido encerrar minha carreira política ao término do mandato de secretário e não o pude fazer porque, de novo, o irmão do senador Dário Berger, eleito prefeito da cidade de São José, deixou o mandato de deputado e aí se ofereceu a oportunidade para eu reassumir o mandato como deputado federal. Luiz Henrique não me deixou em Brasília, me levou de novo para a educação e lá eu permaneci até o final. Fui candidato a senador pelo meu partido PSDB, numa coligação que se formalizou e se viabilizou grande e forte, graças a Luiz Henrique da Silveira. E a curiosidade, senhores senadores, senhoras senadoras e ouvintes, é que a campanha começou com Luiz Henrique, alcançando nas pesquisas eleitorais 52%, 53%, 54% da preferência dos catarinenses para exercer o mandato de senador. O candidato ao governador iniciou lá com seus 15%, 20%, começou lá embaixo. E eu comecei com menos ainda. Eu comecei com 12%. Trabalhando muito durante a campanha, desenvolvendo o trabalho eleitoral, eu fui alcançando 17%, 21%, até chegar nos 30%. E quando alcancei 32%, senhor presidente, eu comecei a ver dificuldade para avançar mais. Começou a parecer impossível vencer a eleição com o número necessário de votos. E aí Luiz Henrique praticou um gesto que eu quero aqui na tribuna tornar público, e em Santa Catarina ele já é conhecido de todos, que poucos políticos na história desse país puderam e tiveram a oportunidade de praticar. Luiz Henrique foi à televisão, foi aos programas eleitorais, foi às reuniões políticas, aos comícios e a todos os lugares e disse para os seus aliados de PMDB e para toda a sociedade que quem não quisesse votar no Paulo Bauer para senador também não precisava votar nele. Isso, senhores senadores, empresários telespectadores e ouvintes, é uma raridade na política. Alguém colocar a sua vitória, já antecipadamente assegurada, em jogo para eleger um parceiro e um companheiro que ele queria ver aqui no Senado ao seu lado, fruto daquela história que acabo de contar, fruto daquela parceria no governo do Estado, fruto daquela convivência saudável que tivemos. Chegamos ao Senado juntos, para a alegria dele e para a minha. Ele mais velho, mais experiente, ex-ministro, ex-presidente de partido nacional, ex-governador, ex-prefeito e eu com um currículo mais modesto, mas também muito bem realizado, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa, como vice-governador de Santa Catarina, como secretário de Estado, mas sempre procurando aprender com ele. Em quase todas as vezes que falei aqui no Senado como senador, presidente Dário Berg, eu falei da tribuna de lá, mas hoje eu fiz questão de falar da tribuna de cá, porque daqui eu posso ver a cadeira que Luiz Henrique ocupava na última fila deste plenário à minha frente. Vamos ter muitas saudades dele, não tenho dúvida. Eu, pessoalmente, mais ainda, porque aqui convivi com ele esses quatro anos. E há dois anos, quando meu pai faleceu, meu pai que também foi ex-prefeito e foi muito amigo de Luiz Henrique, apesar de serem de partidos diferentes, Luiz Henrique resolveu ser uma espécie de pai ou de tutor da minha atividade política e da minha presença nesse plenário. Ontem, no velório em Joinville, eu mostrava para os jornalistas o meu celular e mostrava para os jornalistas as mensagens que Luiz Henrique mandava para mim aqui de dentro deste plenário e as mensagens diziam assim, Paulo, o painel está aberto, falta você votar, Paulo, venha logo, vão encerrar a votação. Um senador da República, que foi governador duas vezes do seu Estado, três vezes prefeito da sua cidade, ministro e presidente de Partido Nacional, se incomodar e se preocupar com a presença do seu humilde e modesto seguidor, que aqui está graças ao empenho e ao voto dele, sem dúvida nenhuma demonstra que tipo de gente era Luiz Henrique. Um homem de bem, um homem fraterno, um homem amigo, um homem sério e um homem sincero. Que neste ano, senhores, isso não foi dito aqui ainda, teve um dos momentos mais tristes do mandato de senador, quando uma denúncia feita lá em Santa Catarina, na área do Ministério Público, chegou aqui em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele havia promovido e havia feito gestões para que uma pessoa doente, com problema renal, passasse à frente de outros na fila do SUS para atendimento hospitalar. Coisa que ele rechaçou na tribuna do Senado, coisa que ele contestou, porque não era verdadeira essa afirmação e essa denúncia. Entretanto, ele sabia como poucos administrar essas questões e absorver essas situações que a vida pública nos proporciona e nos impõe. Eu tenho certeza que hoje Luiz Henrique está em paz com Deus e está olhando por todos nós, porque acima de tudo, por ser um homem de bem e por ser alguém que queria o bem das pessoas, ele aqui neste plenário, aqui nesta casa, só fez amigos, admiradores, companheiros, parceiros, como eu e como todos os senhores, e pelos quais eu tenho certeza ele vai torcer bastante de onde estiver para que nós tenhamos sucesso. Vai torcer pelo sucesso do senador Dário Berg, recém-eleito pelo nosso Estado, que aqui está em nome do PMDB. Vai torcer pelo sucesso do seu sucessor, do seu primeiro suplente, da Lírio Beber, que na semana que vem deve tomar posse e que integra os quadros do PSDB e foi colaborador do seu governo. E como tenho certeza e esperança, também torça um pouco para que eu próprio possa continuar na missão. Afinal, agora, dos três senadores de Santa Catarina, sem querer, sem esperar e sem desejar, eu me tornei o veterano. E por isso, tenho mais responsabilidades ainda e vou procurar desempenhar o meu papel, me inspirando nos grandes e bons exemplos do nosso querido senador, meu grande amigo e quase meu grande segundo pai, Luiz Henrique da Silveira. Muito obrigado.